Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula do Alicerce na TV. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje nossa aula é de leitura e nossa turminha é essa turma linda do G3. Para quem não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Lara e eu sou professora de leitura do Alicerce. Boa noite, pessoal. Meu nome é Juan e eu sou professor de matemática de vocês. Arrasou! Galera, na aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre as classificações tônicas das palavras. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, você que tá em casa, pega o material. Você que tá aqui com a gente, pega o materialzinho necessário também. Vamos precisar de lápis, caderno e borracha. Vamos lá, gente, que dá tempo. Mindfulness, galerinha. Todos os dias a gente começa com atividade de mindfulness, né? Camila, você lembra pra que serve o mindfulness? Pra que serve? Sim. Pra, eu não sei, não tem como explicar. Pra se, é pra relaxar, não sei se a gente conseguiu. Também, relaxar o corpo, tirar a atenção. Mas o principal é pra que a gente atinja a atenção plena. Atenção plena. Esse é o significado da palavra mindfulness. Atenção plena. É uma atividade que a gente busca relaxar pra conseguir mais foco, mais concentração, ficar preparado pro momento da aprendizagem. Certo? E aí, gente, é o seguinte. A gente vai relaxar. Vai sentar de forma confortável na nossa cadeira, tá? Com postura, então, por favor. Coluna ereta. Permaneçam aí com a coluna de vocês ereta. Os pés apoiados ao chão, essa minha cadeira faz de lado. Os pés apoiados ao chão, as mãos apoiadas sobre a mesa, tá? Gente, vou passar pra vocês esse vídeo. Esse vídeo. São três músicos. Eles tocam aí instrumentos de corda. E eles vão tocar uma música super animada. Então, quando eu tocar, eu peço que vocês só sintam a emoção da música, entendeu? E comecem a mudar a vibe de vocês. Então, se enchem de alegria, de felicidade, de relaxamento ao mesmo tempo. Esqueçam as preocupações, ok? Olha essa paisagem, gente. Olha essa visão. Eu pensava se a gente estivesse aí nesse lugar? Se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Se quiser ficar observando o vídeo, pode observar também. Vá movimentando seus ombros pra trás. Sentindo a vibração da voz pra cá. Vá movimentando seus ombros pra cá. E aí O outro lado A girar da cabeça O outro lado O outro lado O outro lado Achei o braço, mais cima, boa turma, muito bem. E, Catu, comenta o dancinha, né, pronto. Relaxa o corpo, gente, ó. Achei o braço, gente, ó. Achei o braço, gente, ó. Deixa os pensamentos de vocês e as preocupações irem embora, pessoal. Olha, que lindo! Boa. Essa música é muito boa pra recarregar as energias, assim, pra te deixar, pra te dar um upzinho, né? Fala, Camila. Hã? Não. 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 É bom ter um momento assim de up. Quando vocês estiverem mais pra baixo, mais assim, quietinho, mais chateado com a vida. Bota uma música bem animada no fone de ouvido, entendeu? E vai dançar. E vai dançar. Que, com certeza, isso cura qualquer tipo de aborrecimento. E aí, galerinha? Vamos pra uma atividade de habilidades pra vida. Você, telespectador. Mais um momento da gente aprimorar essas habilidades tão importantes pra lidar consigo mesmo, com o outro, com o meio em que a gente vive. Beleza? E aí, o que que a gente vai fazer? Vai continuar a historinha da caverna. O Arthur tinha se atentado, gente, pra esse foguete aí, maravilhoso, desenhado na parede dessa caverna. E ele tinha perguntado, hum hum, será que esse foguete aí tem alguma coisa relacionada com ir buscar a galha, né? Na lua. O que que esse foguete tá fazendo aí? E aí, quem sabe, a gente pesca algumas pistas, né não? Olha só, deixa eu ver aqui. Calma, você tá com o microfone funcionando? Ou não? Nem sempre. E agora, tá? Não. Ai, Jesus. Calma, bota esse teu microfone pra funcionar, menino. Eu quero, quero ouvir sua voz. Quero ouvir sua voz. Tudo bem, então. Ana Sofia, você pode fazer a fala do Garu pra gente? Nosso pássaro de habilidades pra vida? Tá. Beleza. Nicolas, você pode fazer a fala da Ali? Possivelmente que sim, professora. Perfeito. Então, pode começar, Nicolas. Peraí, deixa eu pegar o óculos aqui. Tô sem óculos porque tá embaçando um pouco, né? Dá pra ver. Garua, eu ainda estou abismada com esse foguete. Será que os nossos antepassados planejavam a construção de um desses um dia? Eu começo pelo de baixo? É. Deixa eu só passar aqui pra poder dar pra ver melhor. Pronto. Pelo de baixo. Não dá pra ver, não, ainda. Tu não consegue ver a imagem? Vocês conseguem ver a imagem? Não, tipo, é... O final da frase do balão de baixo. Agora dá pra ver? Muito pouco. Tipo, a metade. Não dá pra ler. E agora, que eu mudei o slide aqui, pra mim tá vendo inteiro. Pra vocês então, não? Não. Então deixa eu parar de compartilhar e compartilhar aqui de novo. Dez. Então, galera, a Ali perguntou aí se os antepassados deles, dela, né, queriam comprar ou comprar. Queriam construir um foguete algum dia. E aí, o que o garoto tem a dizer? Pode ler, né, Sofia? Ali, do céu, os nossos antepassados acreditavam que toda a ilha do firmamento poderia se transformar em uma espécie de foguete. Havia essa lenda que chamava a atenção de todos. Vários dos nossos antepassados tentaram descobrir como isso seria possível, mas nenhum descobriu. Acredito que isso possa ser apenas uma lenda. Olha que lenda interessante. Garu. Nicolas. Nicolas. Ah, oi, professor. Leva, gente. Será, Garu, como isso seria possível e como eu poderia desenvolver minhas habilidades cognitivas para eu tentar construir um foguete também? O primeiro passo, Alice, seria trabalhar o controle de sua atenção e concentração para direcionar o seu comportamento para a realização desse objetivo. Para isso, é necessário estabelecer e manter uma rotina sem uma rotina. Boa. Os nossos dias se tornam um pouco caóticos. Nossa alimentação pode ficar prejudicada e o sono desregulado. Boa. Boa, gente. Boa, gente. Então, olha só. Tem uma lenda aí de que a Ilha do Firmamento pode ser transformada em um foguete. A gente sabe que ela é uma ilha que voa, né? Você sabe, não sabe, Caio, que a Ilha do Firmamento flutua? Uhum. Pois é. Pois é. Será que ela poderia um dia virar um foguete? Misericórdia. Será? Será, menina? Que engenharia é essa, né? Chama os físicos. Eu vou chegar daqui a 23 a 16 dias. Como é, Caio? Coisa boa. Meu cartão vai chegar daqui a 23 a 16 dias. Olha aí. Então deu certo. Gente, se a Ilha do Firmamento se transformaria em um foguete ou não, o que a gente sabe é que para construir qualquer coisa desse tipo, tanto um foguete quanto transformar a ilha em um foguete, é necessário um monte de habilidades cognitivas, né? A gente viu o que era cognição na aula passada. E aí a primeira delas que o Garu apresenta para a gente, que está muito relacionado ao pensar, as habilidades do pensar, é a de controle da atenção, né? E concentração. Com certeza. Você precisa estar muito concentrado e atento para criar um foguete. Já pensou se você não está concentrado e aí você esquece de pôr um parafusozinho em algum canto? Tu é doido! Isso aí dá um estrago gigantesco. No meio do rolê, no meio do passeio do foguete, o foguete explode, sei lá, acontece alguma coisa. Então, é necessário muita atenção, né? É necessário muita concentração para esse tipo de engenharia. E aí a primeira dica é manter uma rotina, né? Os nossos dias se tornam um pouco caóticos quando a gente não tem uma rotina. Nossa alimentação também pode ficar prejudicada, a gente fica sem horário para comer, acaba acordando tarde demais e aí perde o café da manhã e aí o nosso café da manhã vira, na realidade, o nosso almoço. Então, o sono também fica desregulado. Então, tudo isso prejudica com certeza o controle da atenção. Fala, Nicolas! A minha hipótese, professora, eu até escrevi lá no chat. Será que a professora da Ali, tipo, deixou um rastro, tipo, de uma pista do paradeiro dela? Ou se ela não já foi encontrada, né? É, tipo, para deixar essa pista de antiga retrasada, entendeu? Para poder ensinar ela, tá ligado? Para, tipo, falar que, ó, você vai aprender de algum... Algum dia você vai aprender a fazer um foguete. Tudo isso, assim. Quem sabe, né, Nicolas? Quem sabe o que a Galia planeja para o povo da Ilha do Firmamento. A única coisa que a gente sabe é que a Galia já sabe das coisas, já sabe de tudo. A gente que está nessa caminhada com a Ali é que tem que se preparar e aprender para chegar... Veja, a Galia... É a Galia, professora? É a mentora, a professora Galia, sim. É, ela, tipo, é chefona. Ela é uma professora, pesquisadora, ela é bióloga, matemática, historiadora. Eu acho que ela é como um controle remoto para poder... Que nem Transformers, só que para transformar um foguete. Ah, eu acho que é muita viagem já. Mas não sei, estamos todos abertos. Nicolas, continua a leitura aí da fala da Ali, por favor. Sim. Entendi, garoto. Sabe uma ideia legal também? Quando estiver na hora de estudar, desconectar-se dos aparelhos eletrônicos que podem... Que possam afugentar a nossa atenção. Perfeito. Sim, total. Gente, aparelhos eletrônicos são inimigos do seu momento de estudo, né? Depende, depende, sim. Eu digo que redes sociais são um pouco inimigos do nosso estudo. Porque o estudo requer concentração. O estudo requer que você abra mão de um momento do seu dia a dia para aquilo, para a concentração daquilo. Então, se você está ali com o seu celular vibrando a cada notificação que chega, isso com certeza tira sua atenção. Então, a Ali está certíssima quando ela fala que na hora de estudar, é importante desconectar-se dos aparelhos eletrônicos, beleza? Que possam ser um estímulo aí negativo para sua atenção. Ana Sofia. Verdade, Ana. Os eletrônicos trazem um poder enorme de distração. Sabe o que é legal também, Ana? Exercitar a persistência da atenção em jogos. Encare como desafio. Você já montou um quebra-cabeça de mil peças? Aqui não temos tanto tempo, mas podemos montar um quebra-cabeça melhor. Vocês já montaram? Eu nunca gostei de quebra-cabeça. Por quê? Na verdade, já montei. Eu não tinha paciência. Eu montava, direto ganhava quebra-cabeça. Quebra-cabeça eu montava. Dois segundos depois eu já estava estressado e eu destruí o negócio. Eu não tenho paciência para quebra-cabeça. Olha, Caio, falta resiliência ainda na montagem desse quebra-cabeça. Gente, quebra-cabeça requer atenção, requer concentração e requer paciência. Fala, Nicolas. Já montei um do Toy Story. Já? De quantas peças? Ah, na verdade, quando eu estava fazendo consulta. Quando eu era pequena. Boa! Arrasou. Gente, vamos montar esse nosso quebra-cabeça aqui, ó. Vamos lá. Dicas, né? Procure os cantos para começar. Procure as peças do canto. Ele é pequenininho, ó. Ele é de 20 e poucas peças só esse quebra-cabeça aqui. Então, é... Vamos lá. Quem quer começar, hein? Apontando uma peça. Vocês podem arriscar a tela também. Junta essa com essa. Junta essa com essa. Junta essa com essa. Qual, Caio? Pesa aí na tela. Hã? Não. Junta? Deixa eu dar de cor. Dora, posso começar? Junta essa com essa aqui, ó. Essas duas. Tá aparecendo pra você, não? Não. Pra mim não tá aparecendo, não. Tá aparecendo pra vocês? Pra mim também não tá aparecendo, não. Pra mim não tá aparecendo. É porque eu tenho que salvar. É porque eu tenho que salvar. Vamos ver. Pareceu isso? Não, essas duas aí na onde você tava com o mouse. Essa? E a de baixo. É simples, né? A gente vai fazendo analogia com cor. Gente, o máximo que eu já montei foi um quebra-cabeça de... 500 peças. Acho que eu nunca cheguei a montar um de mil, não. Vocês já montaram? Alguém já montou? Não, professora. Não, professora. Eu não ia conseguir porque eu gosto de montar quebra-cabeça. Mas eu não tenho tanta paciência pra montar um de mil. É difícil, cara. Sério. O de 500 que eu passei montando aqui não dá, ó. Tá vendo que não dá? O de 500 que eu passei montando, gente, eu passei um bom tempo. Foram muitas horas tentando montar. Várias horas. Olha isso aqui, pessoal. O teto da torre, ó. Vocês não conseguem riscar a tela? Sério? Eu tô no computador, professora. Eu não sei como riscar. Ai, frustrada. Fiquei frustrada aqui porque eu imaginei vocês apontando e montando comigo. Quebra-cabeça aqui. Eu queria ajudar aqui a falar que o cara começou, né? Pois é. O que mais? Alguém vê mais outra peça pra juntar? Tem a do relógio. Essa? É. Tem a outra aqui que parece que tem o relógio também. A do seu canto, aí, ó. Tá montada nessa fileira aí, dessa coluna. De peça. Esse aqui? É, isso. Direitinho, né? Opa. Boa! O que mais? O que mais? Aqui parece uma lâmpada, ó. Sabe aquelas lâmpadas antigas? É. Pode ser. Tipo de cima. Tipo de cima, professora. O que a senhora tá pensando? Boa! Boa! Arrasou! O que mais? O que mais? Só que esse aqui é bem no meio, né? Tem outras aqui. Essa aqui embaixo, não é? Essa aqui parece sim, né? Mas eu acho que ela é aqui, ó. Nícolas, ela é com essa outra aqui. Acho que é a formação de uma outra lâmpada. Aí tem um bocado de coisa aqui, que fica aqui em cima. Aqui deve ser... É. Né? Que são do teto. Ó. Essa aqui não é de teto, não. Então desce. Essa é de teto. Essa aqui tudo tem a mesma cor. Então pode ser qualquer uma aqui. É. Essa aí que você acabou de colocar em cima de uma outra, eu acho que encaixa com aquela lá de baixo, ó. Essa parte aí preta. Essa parte preta, ó. Aqui? Ah, eu acho que encaixa lá com aquela lâmpada ali embaixo, lá de baixo. Verdade. Ah, não. Foi ali. Aqui. Olha, cara. Ah, nossa. Uh, já conectou tudo de uma vez ali. Ah, não. Não, pera. Espera aí, ó. Essa daí conecta com essa. Conecta. Não. Boa. Esse não é tão difícil, né? Quando a gente tem uns mil peças aí... Ali. Respira. Olha essa daqui. Essa parte aí de baixo ali, ó. Conecta com essa parte grande lá. Tu acha? Aham. Arrasou. Cara, tu acredita que eu não tinha visto? Eu tô tão cega assim, tão precisando seriamente aplicar tudo que a gente vê aqui com vocês com relação à atenção, pra eu poder melhorar nessa minha parte também. E tô aplicando. E tá dando certo. Ó, gente. Aqui esse negócio azulzão, né? Pode ser daqui... Não. Daqui. E... Olha aí, ó. Hum. Você já conecta, ó. Aí eu acho que esses três conecta ali, ali embaixo, ali do lado. Outra torre ali. Mais disto. De ladinho. De ladinho, de ladinho, de ladinho. Não, vou ficar sozinha. É de ladinho. Que eu me acho... Nada a ver, né? No meio do... No meio da aula, a professora do nada cantando. Caralho, o quê? Professora Cabeira. Ai, professora. Essa daí, ó. Aquela ali, ó. Toda... Ali, ó. Aqui. Isso. Gente, a gente tá pertinho de finalizar, né? Que só tem poucas peças. Professora. Oi. Aquela peça ali em cima, com uma pontinha preta, conecta com aquela ali de cima. Aqui, né? Uhum. Olha aqui o teto da torre, ó. Oi. Teto da torre. Ai, gente. Só tem quatro. Então, fica mais simples que tá chegando pertinho, né? Então, essas quatro são daqui, necessariamente. Tem que ser. A do canto fica no canto. A do canto fica no canto. Sobra duas. Sobra a que tem céu e a que tem... A do céu é a de cima. Aham. Aham. Perfeito, Leti. Aê. Aê. Montamos o nosso quebra-cabeça. Quero ver vocês montando quebra-cabeça de muitas peças, galera. Quatro peças. A beia. Quatro peças. Quatro peças. Mil quinhentas. Mil quinhentas. Mil quinhentas. Uma horinha. Uma horinha no mínimo pra montar isso daí. Cara, uma... Uns dois dias você monta. E se você ficar ali várias horas montando, chega a dar uma tristeza. Quando você desembaralha as peças, que elas são desse tamanzinho aqui, ó. Porque são mil quinhentas ou dois mil peças, você fica... Doze mil. Quando você pega assim um céu, que aí você tem umas cem peças que são azul. E não tem uma tonalidade de diferença. Então, você tem que ir ali na tentativa. Azul com azul. Não, por isso que eu não vou gerar a cabeça. É triste. É triste, mas é um excelente exercício pra você testar, gente. Essa resiliência. Controle da atenção. O controle da concentração. Beleza? Fala, Camila. Nossa, professora. Agora falando disso, eu sempre tenho que tentar ir acertando. Quando eu era pequenininha, era tipo um quebra-cabeça, só que ele era feito de papel. Menina do céu. Pra mim montar... Eu não sei o que acontecia. Eu colocava uma peça, soltava outra. E como eu era pequenininha, eu não sabia, tipo assim, onde colocava certo. Meu Deus! Olha, pra mim encontrar as peças... Eu ficava sozinha aqui na sala, assim, no chão. Eu sujava tudo, mas eu fazia. Eu ia até o final. Nossa, chegou uma hora que eu jogava tudo pro alto, que eu não conseguia. Porque misturava todas as peças. Nossa, eu não consigo. Eu não tenho paciência pra montar isso, não. Consegue. Se você pequenininha ficava ali tentando, tentando, tentando até conseguir, por que você grande não vai conseguir agora? Consegue. Paciência. É tudo uma questão. É... Sentar, concentrar, entendeu? Focar e ir. Que dá certo. Mas vamos lá, pessoal. Fique aí com isso na mente, tá? De fazer... De juntar aí pessoas e construir quebra-cabeças grandes. É legal quando você faz coletivamente, aí você pode emoldurar, entendeu? Pra nunca mais essas... Cola. Pra nunca mais essas pecinhas se desgrudar e coloca num... Sei lá. Geralmente tem paisagens bonitas, né? Coloca, poxa, numa moldura e bota ali. Coloca aquele registro da sua história, né? Com aquela galera marcando aquilo na parede da sala do seu quarto. Enfim. Galera de casa, se você ficou com alguma dúvida, mande essa dúvida pra gente que a gente responde, beleza? Então, galera, já que aqui na sala não temos nenhuma dúvida, vamos dar uma pausa, beleza? Vamos ao nosso intervalo, certo? Então, bebam aí uma água, descansam aí um pedaço, vão ao banheiro e já já a gente volta. Até mais, pessoal. Pode se preparando aí, ficando preparado, você que tá em casa também vai ficando preparado, porque a gente vai voltar no bloco dois. Galera, esse bloco dois a gente vai então dar a parte... retomar a parte teórica, né? Bem rapidinho, a gente vai rever só o que a gente viu na aula passada e partir pro exercício, porque tem umas palavras que são de difícil classificação tônica e vocês vão ver. Mas vamos lá. Vai, Sofia, lê aí pra gente essa definição que a gente viu na segunda-feira. Para sabermos acentuar corretamente as palavras, precisamos saber identificar a sua sílaba tônica, que é a sílaba da palavra pronunciada com maior intensidade. Boa! Arrasou! Lembra que eu falei pra vocês que a gramática traz as regras de acentuação baseada na classificação tônica? Então, o novo acordo ortográfico, pessoal, as gramáticas, quando elas vão ensinar sobre acentuação, elas vão falar assim, paroxítonas terminadas em R, N, nananá, 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 aí vai dizer uma série de terminações são acentuadas. Se você não sabe o que é uma paroxítona, como é que você vai saber acentuar esse negócio? Então, é de fundamental importância entender o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E aí eu trouxe aqui rapidinho a tabela pra vocês, pra gente rever esses conceitos. Mas antes, muito bem, a Sofia muito bem trouxe pra gente, a sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. É a sílaba mãe, é a sílaba que evidencia, é a sílaba que salta os olhos, né? Aquela mais forte. Saber identificar e classificar tonicamente as palavras não é saber se a palavra é grande ou se é pequena, não. É saber que posição. A pergunta é essa. Qual é a posição da sílaba tônica? Qual é a posição da sílaba tônica? Se a sílaba tônica for a última da palavra, essa palavra é oxítona. Morreu. É só isso. Chulé. A sílaba mais forte é o lé, que é a última. Então, ela é oxítona. Coração, camaleão, liquidificador. Todas essas palavras possuem a sílaba mais forte como a última da palavra. Então, elas são oxítonas. Agora, tem palavras que possuem a penúltima. Olha a posição. Qual que é a posição da sílaba tônica? A penúltima da palavra. Então, ela vai ser paroxítona. Beleza? Tapete, toalha, mapa. Não, é a última. É a penúltima. Ok? E proparoxítona, por sua vez, é o quê? Tem palavras que nem vai ser a última sílaba, que vai ser a tônica. Nem vai ser a penúltima. Vai ser a antepenúltima, que vai ser a sílaba tônica. Então, essa palavra é a proparoxítona. Paralelepípedo. Qual que é a última? É o dó. Não é a sílaba forte. A penúltima é o pé. Também não é a sílaba forte. Qual que é a sílaba forte? É a antepenúltima. É o pé. Por isso que ela é proparoxítona. Paralelepípedo. Faz o exercício de entrar na caverna pra poder tentar descobrir qual que é a sílaba forte dessa palavra. Se eu gritar paralelepípedo na caverna, aí ela vai responder a partir da sílaba tônica. Paralelepípedo. Píííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí está gritando. E é por isso que a caverna responde. Outra palavra, proparoxítona. Olha como o se, ele é pronunciado de forma mais forte. Proparoxítona. Árvore. Árvore. Beleza? Trouxe aqui a tabelinha só pra que vocês fixem isso na mente de vocês. Vocês precisam memorizar, internalizar na verdade, esse conteúdo que são oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Porque próxima semana a gente já parte pra acentuação. E aí eu vou dizer, galera monossílubo tônico é acentuado assim, assim, assado. Oxítonos são acentuados em tais casos pra total e você vai ficar voando. Vai não. Que o aluno do alicerce não voa, o aluno do alicerce aprende. Mas com a base do aprendizado, ele pode criar um helicóptero e voar? Pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Então ele pode voar. Pode. Mas aí não vai ser um voar de pensamento, vai ser um voar de corpo, de fato, né? Ele vai construir esse voo. É diferente. Então vamos lá, gente. Aqui, ó, trouxe uma representação visual pra facilitar pra vocês. Mesmo a definição que a Sofia leu no slide passado, então vou ler aqui, ó. Para sabermos acentuar corretamente as palavras, precisamos saber identificar a sua sílaba tônica, ou seja, sua sílaba forte, que é a sílaba da palavra pronunciada com maior intensidade. Olha aqui, gente, como se trata de posição de sílaba. Todas as palavras aqui, dessa primeira coluna, são oxítonas. Olha como elas têm tamanhos completamente diferentes. Baú só tem três letras, ó. Liquidificador, eu não sei nem quantas letras tem, nem vou contar, mas ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis sílabas. E todas as duas são oxítonas. Por quê? Porque o que importa é, novamente, a posição da sílaba tônica. Todas elas possuem a sílaba tônica no último lugar da palavra. São três, doze, são doze letras. São doze letras, Arthur. Arrasou. Então, ó, café, lençol, liquidificador, cachecol, baú, professor, amendoim, todas essas palavras, independente do tamanho delas, possuem a última sílaba como a tônica. Quer ver? Café. Você não fala café? Ei, me vê aí um café. Vê o quê? Um café. Um café. Ah. Com açúcar ou sem açúcar? Facilita. Lençol, lençol, liquidificador. Ô, professora. Oi. Fala de novo, o café sem acento. Café sem acento? É, que você tinha falado para tirar a parte mais forte. Ah, não é que eu tirei. Eu coloquei a sílaba K como a mais forte. Mas é errado. Café. Não existe café. Não existe a nossa palavra. Parece a palavra em inglês. Café. 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 É, não. Aí, nas outras línguas, são outras regras de acentuação, né? Outras regras de tonicidade. Fala, Nicolas. e se falar boneco, mais especificamente maxill? Não sei, porque aí é uma palavra em inglês, não segue a lógica das nossas classificações. Boneco. Como seria boneco? Vamos entrar, vamos ver como é. Se você gritasse, como é que você gritaria a palavra boneco? É para eu gritar, professora? É, mas devagar. Que nem que eu faço aqui, vai. Boneco. Oi. Qual foi a sílaba que você pronunciou de forma mais forte? Boneco. Neco. Neco. Perfeito. Então, é a segunda, né? De frente para trás, ó. Boneco. Então, entra aqui, ó. Nas paroxítonas. Boneco. Porque as paroxítonas é a penúltima sílaba que ela é a forte, né? Que ela é a tônica. Ó só. Parede. Ó só, é ótimo. Olha só. Parede, machado, a palavra que o professor Juan adora. Constitucionalissimamente. Constitucionalissimamente. Paroxítono. Caraceto. Né? E olha só. Grande. Olha o tamanho da palavra. Eu gosto muito da palavra aptidão. Gosto de falar. Acho tão... É satisfatório. Aptidão. Eu acho muito satisfatório falar essa palavra. Sou uma pessoa apta, sou uma pessoa... Gente, que palavra maravilhosa. Que sabor. Delicioso. Acho que... Acho que você curte, sabe? O que, Joana? Encontros consonantais. Esses encontros consonantais assim são gostosos mesmo de falar. Não, tem uns que não são, mas em aptidão é especial. Aptidão. O professor... Oi. Tem 15 letras nessa palavra. Constitucionalissimamente. Boa. Eu ia colocar inconstitucionalissimamente, mas não foi no slide. Parece um... Trava-língua. Pois é. Verdade. E olha só, gente, a diferença. Olha o tamanho da palavra constitucionalissimamente e olha o tamanho da palavra casa. Dois opostos, né? Não importa o tamanho da palavra. O que importa é onde que está a sua sílaba tônica. No caso, tanto em constitucionalissimamente quanto na palavra casa, a sílaba tônica é a penúltima. Nem é a última. Você vê aqui que as últimas, elas... Nenhuma aqui é a tônica. Porque se fossem, ela seria oxítona, né? Não é? As nossas sílabas tônicas são as penúltimas. Casa. Coletivo. Otorrinolaringologista. Fogo. Aqui, de novo. Otorrinolaringologista e fogo. Eu não falo fogó. O que é fogó? Fogó? Não sei o que é fogó. O que é fogó aqui? Frito. O que é fogó aqui? Se alguém falar em desespero fogo, né? Aí dá pra fazer sentido. Pois é. Mas o correto é fogo. 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 Fogo é uma paroxítona. E aí, gente, a gente tem as pró-paroxítonas, né? Que, pela lógica, não é a última sílaba tônica, nem a penúltima, pessoal. É a antepenúltima. E a nossa última classificação. Não existe palavra na língua portuguesa que seja de outra classificação, né? Que, por exemplo, se fosse uma anti-ante-penúltima sílaba. Olímpiada. Não existe. Matemática. Nem consigo falar matemática se fosse o té, a sílaba tônica, né? Matemática. E se fosse o ele? Não sai. Se fosse o ma, piorou. Matemática. Não sei. Não tem. Porque não existe palavra na língua portuguesa. Matemática. Matemática. Perfeito, Nicolas. É pró-paroxítona, gente. Não é a última. Não é a penúltima. É a antepenúltima sílaba. É pró-paroxítona. E aí, a gente tem, ó, pela lógica, né? Como eu preciso de pelo menos três sílabas, as pró-paroxítonas, elas são, no mínimo, três sílabas. No mínimo. Então, eu não vou ter palavrinhas pequenas sendo pró-paroxítonas, né? Então, no mínimo, três sílabas. Tris sílabas. Mas elas podem ser até relativamente pequenas, ó. Árvore. Só tem seis letras. Árvore não é tão grande. Beleza? Então, vamos lá para as nossas atividades. Olha só, gente. Grupo um, grupo dois. Tem aí um grupo de palavras em que vocês vão ter que identificar a sílaba tônica e classificá-las em oxítonas, paroxítonas e pró-paroxítonas. Eu quero que vocês me mandem a resposta no chat, tá, galera? Ou vocês podem escrever no caderno de vocês e mandar foto no grupo. Do WhatsApp. Pode ser também. Grupo um, ó. Nicolas, Cauã, Rosana, Arthur, Henrique, Peixoto, Samile, Camila e Sávio. Vocês vão identificar as sílabas tônicas dessas palavras aqui. E vão classificar elas em oxítonas, paroxítonas ou pró-paroxítonas. Beleza? É individual, hein? Cada um vai fazer todas essas palavras aqui, ó. Árvore, chocalho, Ornitorrinco, Piauí, Fórmula e Jacaré. Os alunos do grupo 2 vão ter uma missão um pouco mais árdua. Por quê? Porque eu trouxe aí palavras, pessoal, que elas... Geralmente, as pessoas pronunciam elas de forma diferenciada, né? de formas erradas, muitas vezes. Então, e aí? Será que é ruim? Será que é ruim? Será que é gratuito? Será que é gratuito? Será que é arquétipo? Será que é arquétipo? Será que é catéter? Será que é catéter? Será que é filântropo? Será que é filântropo? Será que é réptil? Será que é réptil? Então, vocês vão aí, o pessoal do grupo 2, pesquisar as palavras que vocês tiverem com dúvidas e vão também identificar a sílaba tônica e classificar essas palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Beleza? Beleza. Aí, o bom que o pai falava já tá fácil, né? É fácil algumas palavras pra, tipo, conseguir traduzi-la pra falar normal, porque a maioria fala, tipo, com frequência. Mas eu agora não sei o que é hieroglifo e cateter. O que será que é? Ah, eu nem falei. Será que é hieroglifo? Será que é hieroglifo? Hieroglifo? Olha aí, na internet. Tinha que saber o que é hieroglifo, Caio. A gente viu isso aí na nossa aula sobre mitologia egípcia. Eu acho que era alguma coisa de um número de qual civilização, mas eu lembro que é uma numeração. E é hieroglifo. É, a escrita... Travou tudo. É a escrita dos egípcios, gente. É. Como eles escreviam. A representação gráfica deles. Olha aqui, é, o que falou aqui era hieroglifo? Quem falou? A Google. Então, vamos ver aí. Professora, pode fazer slide? Ah, tá. Eu sei que é hieroglifo. Pode. Pode, Nicolas. Mas é rápido, assim. Queria que você fizesse no chat e enviasse, entendeu? Ou no máximo no caderno, escrevesse no caderno, batesse uma fotinha e mandasse pra gente no... 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 No WhatsApp. Oi. Eu fiz no caderno. Eu posso falar... Em vez de mandar foto, eu posso falar o que eu fiz? Pode, mas não agora, então. Porque eu preciso receber ainda a resposta de alguns alunos. E aí, se você for falar o seu... Manda aí no privado, viu? Inclusive. Show, Caio. Vamos lá, Arthur. Qual foi a sua... Quais foram as suas respostas aqui? Pode falar pra gente. Olá. Olá. Esse daí é... 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 A antepenúltima... Que é... A sílaba mais forte. De árvore? Árvore. Muito bem. Qual que é a antepenúltima aqui? A antepenúltima... É a... Boa. Árvore. O que mais? Chocalho. Chocalho. É... Chocalho. É a partir do cá... É... E eu acho... Acho ou não? Eu acho. Não tenho certeza. Ah. É paroxítono. 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 Não. Ah. Que susto. Pensei que paroxítono era o primeiro. Era o último, quer dizer. E... Agora para... Próximo. Ornitorrinco. É a parte do ri. E é... Paroxítono de novo. Paroxítono de novo. Muito bem. E piauí? Agora eu esqueci, professora. Qual que é a sílaba mais forte? Qual que é a letra? É o i. Mas... É o i. Eu não sei se é para o paroxítono. Paroxítono. Eu sei que esses dois não é. Mas eu me esqueci do terceiro. É o nome mais simples. Eu sei. Oxítono. É. Oxítono. Fórmula. Tá indo bem? É o for... Aham. Muito bem. E é proparoxítono. Perfeito. E jacaré? É o e. É o ré, né? É o ré. E é... Para... 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 Paraoxítono. Não. É... Paraoxítono. Que é o primeiro? É o e de bombeiro. Foi muito bem, Arthur. Foi muito, muito bem. Você errou só um. Agora, gente. Olha aqui. Essas perguntas aqui são clássicas. 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 O Caio acertou quase todas delas. Deixa eu ver aqui. Olha a Letícia se garantiu aqui. Ana Sofia. Eu acertei? Eu pensei que tivesse mandado no privado. Oh, meu Deus. Relaxa. Respira que vai dar tudo certo. Vou pegar, então, a partir das respostas corretas de vocês. A Ana Sofia acertou que ruim é oxítona. Perfeito. Gente, ruim é pronunciado dessa forma que eu disse agora para vocês. Não é ruim. É ruim. A sílaba forte é o im. Certo? Próxima aqui. Vamos ver aqui. A Letícia também colocou isso. Ruim. Com ênfase no im. A Joana. Gratuito. É paroxítona. Perfeito. Como é que eu divido a palavra gratuito? Gratuito. Não é gratuito. Não existe palavra. Só de casinho, excêntrico, abandonado, dividido. Exatamente. Não existe fluído. Gratuito. Não existe, gente. É fluido. Gratuito. É um ditongo. Não é um hiato. É um ditongo. Então, qual que é a sílaba tônica? É o T-U-I-U-I. Junto. Tu-I. Gratuito. E por isso que é uma paroxítona. Muito bem. Arquétipo, pessoal. Eu sabia que eu tinha errado gratuito. Como é, Caia? Eu sabia que eu tinha errado gratuito. Aí agora fica antenado. Eu só sei de arquétipo porque minha mãe tem um livro que se chama Arquétipos do Zodíaco. Olha só. Mas tem outra forma de saber também. Olha o acento, pessoal. O acento aqui na proparoxítona. O acento na antepenúltima sílaba. Tá vendo? Arquétipo. Eu não poderia chamar Arquétipo com esse acento gritando a acentuação aí. Não tem como. É que nem jacaré. Olha o jacaré aqui com acento gigante no E. Aí eu vou gritar jacaré. Eu vou dizer jacaré. Jacaré, o acento ele é muito... Ele marca, né? Ele é muito de patrícia. Então, Arquétipo, proparoxítona. Cateter. Aqui, deixa eu ver aqui. O Caio tinha acertado. O Caio tinha acertado. Cadê? Não achei aqui a resposta do Caio agora, mas o Caio tinha acertado. Gente, se você perguntar pra qualquer médico, ele vai falar cateter. Pergunta pra uma enfermeira, ele vai dizer cateter. Pergunta pra uma pessoa da área da saúde, ele vai dizer cateter. Pois a língua portuguesa diz que o correto é cateter. É uma oxítona. A sílaba tônica é o ter. Beleza? Se fosse uma paroxítona, a gente vai ver nas regras à frente que ele deveria ser acentuado. Mas não é uma paroxítona, é uma oxítona. E pra quem conhece as regras de acentuação da língua portuguesa, não ter acento já indica que isso aqui é uma oxítona. Beleza? Cateter, cateter. Gente, hieróglifo é uma palavra coisadinha. Hieróglifo, ela tem uma peculiaridade. Ela admite duas grafias e duas pronúncias. Eu tanto posso escrever hieróglifo com acento na proparoxítona, e ela ser uma proparoxítona, que é o caso aqui, ó. Hieróglifo. Como eu posso tirar esse acento e torná-la uma paroxítona? Hieróglifo. As duas formas, tanto de escrever quanto de pronunciar, estão corretas. Estão de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Beleza? Então fica aí esse plus aí pra vocês. Filantropo é paroxítona também, não é filantropo, não é filantropô, é filantropo. Eu só sei que é filantropo porque... Isso que eu ia falar agora, rico, bilionário e filantropo. Os Tony Stark. Exato, lembra do Tony Stark, que ele é filantropo. Ele não é filantropo, ele é filantropo. E réptil, pessoal? Pasmem, hein? Fiquem bestas aí vocês. É réptil. Réptil é igual a hieróglifo. Admite duas grafias e admite duas pronúncias. Só que na boca do povo as pessoas falam réptil. Mas também é correto tirar esse acento do E e se pronunciar réptil. Vocês sabiam disso? Réptil. Tá super correto. E aí o plural também muda. Ficaria réptis. Sem o acento no E, tá? Então, galera. Revimos... O que nós fizemos na aula de hoje? Nosso momento retrospectiva. Nós revimos a classificação tônica das palavras. Revimos o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Se você de casa aí ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, mande essa dúvida pra gente que a gente responde, tá? Pode ser em qualquer formato e em qualquer rede social. O importante é marcar arroba alicercedu. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Amanhã tem aula do professor Juan de matemática. Beleza. Um cheiro. Boa noite, gente. E até amanhã. Você que tá em casa também. Tchau. Tchau. Até amanhã, gente. Até amanhã. Tchau.